Fala! Vem fazer careta! Tô doendo! Tá doendo? Por quê? Eu sorri muito! Um, dois, três! Bora pessoal! Aqui é o Ian! Está começando mais um vídeo! E dessa vez é do dia das... Crianças! E nós vamos fazer... Paritaria! Mas antes de a gente começar vamos apresentar direito, né? Porque tem muita gente nova no canal! Fala pro povo de você! Quem é você? Quantos anos você tem? Oito! Quantos vídeos você já tem aqui no canal? Não sei! Esse é o segundo, né mané? Você já fez um vídeo aqui no canal? Vídeo de quê? Fala pra eles! Pavei! Pavei ou pra comer? Você comeu tudo? Sim! E não quis nem dividir o pessoal, ele comeu e traçou tudo! Dividir sim! Mentira! Você comeu tudo! Você até me sujou a cara! Sujou sim! Fala a verdade pra eles! Você também! Não! Até pra gente convença! Brincadeira! Tem aqui no canal já o vídeozinho de dia das crianças! Se vocês não viram, vão estar deixando aqui na descrição do vídeo pra você clicar lá e acompanhar! Então, ó! Chega de falação, né filho? Vem comigo pra receita! Pronto, pessoal! Lula já colocada! Então, vamos pra receita, né filho? Eu vou falar pra vocês os ingredientes e o Ianzinho que vai colocar, tá? Ah! Não sei se vocês estão percebendo, a câmera está meio que movimentando, nós estamos com assistente, né filho? Como é que é o nome do nosso assistente? Tutscrias! Tutscrias! Maria Eduarda é mais conhecida como Tute! Deixa aqui embaixo, dá um salve pra Tute aqui embaixo! Oi Tute! Seja bem-vindo no canal, viu pessoal? Dá oi pra galera aí Tute! Oi galera! Aí, ó! Mas não tem vergonha, né gente? Então, vem cá Tute! Vem cá! Aqui dentro da panela, com fogo desligado, né filho? Ainda, né? Sim! Se você ser penado de 18 anos, não mexa com fogo! Só se tiver com um adulto por perto! Isso aí! Então, ó! Vamos aqui, ó! Aqui dentro da panela, qual o primeiro ingrediente que você vai colocar, Ian? Pode escolher! Então, coloca o leite condensado! Aqui eu estou usando, pessoal! Pode pegar, eu te ajudo! Aqui vai ter duas latas de leite condensado, 795 gramas! Mostra aqui, Tute! Mostra aqui! Tinha uma coisinha aqui, eu não vi! Olha como! Tava suja! A cara doendo, pessoal! O tempo todo sujo! Meu Deus do céu! Deixa eu limpar! Deixa o pai limpar! Pronto! Agora tá limpo! Qual que é o próximo ingrediente que nós vamos colocar, filho? Manteiga! Então coloca manteiga! Aqui tem uma colher de manteiga, ó! 20 gramas! Xuxa estranha aí! Aê! Ploft! Quer mais? Dois tabletes de chocolate branco! Vem cá, Tute! Esgrila! Vem cá, Tute! Mostra aqui, ó! Vamos colocar aqui, ó! Duas caixinhas de creme de leite! 400 gramas! Então coloca aí! Aí! Com o fogo ainda desligado, né, filho? Sim! Nós vamos... Misturar! Acrescentando aqui, ó! Duas colheres de... Eita! Sujou? Tute, você tá igual eu, hein? Você também é desastrado! Tá vendo, pessoal? Olha aqui, Tute! Mas aqui! Tá vendo que não é só eu que sou desastrado aqui, ó! Errou também, tá? Vem cá, Tute! Esgrila! Mostra aqui, ó! Vamos colocar duas colheres bem cheias de leite em pó daquele do bão, né, filho? Vamos mexer e até diluir com o fogo desligado, né? E só depois que a gente vai ligar o fogo, né? Sim! Então desce o braço desse trem aí, vai! E como um passe de mágica, já tá tudo... Misturado! Aí! O que nós vamos fazer agora, filho? Ligar o fogo! Mas se você é menor de 18 anos, não faça isso! Pede um adulto de um... Pede uma ajuda de um adulto! Se ele for menor de 18 anos, se for com 17 anos, pode ligar o fogo também, não? Pode! E 16 anos? Não! 16 anos não! Só 17 pra cima! Vem cá, Tute Esgrila! Mostra aqui pro pessoal que nós vamos, ó! Mexer isso aqui até começar a ferver, né, filho? Sim! Enquanto começar a ferver, nós volta aqui pra mostrar como é que ficou? Sim! Então fala pra ele, pá! Pede aí um cadinho! Pede aí um cadinho! Pede aí um cadinho! Pede aí um cadinho que nós já voltamos, né, filho? Então vai! Mexe aí! Então, pessoal, vem cá, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Tute! Mostra pra eles aqui, ó! Começou a ferver, tá vendo? Então, a partir deste ponto, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse negócio aqui reduzir, né, filho? Vai começar a pipocar, espirrar, pra ele ficar com aquela textura de brigadeiro branco, tá? Tem que ficar com uma textura bem mais firminha, né, filho? Então vem cá, Tute! Vamos mostrar pra eles aqui, ó! Tá desse jeito! Já já eu volto aqui pra mostrar pra vocês o ponto que é pra tirar! Chegou no ponto, né, filho? Sim! Mostra pra ele qual ponto que tem que tirar! Ensina pra eles qual que é o ponto que tem que tirar! Tem que fazer uma escadinha! Escadinha ou montinho, né, filho? Não! Você pega um pouquinho e joga, ele não desfaz, né? Deixa o papai mostrar pra eles, pode, filho? Sim! Ó! Você pega um montinho, jogou e esse montinho, olha, ele continua, ele não desfaz, tá vendo? Olha lá, ó! Então esse é o ponto! Muita gente tira quando ele começa a desgrudar do fundo da panela! Pode também, né? Só que aí vai ficar bem durão o seu... a sua misturinha aqui! Então eu gosto de tirar desse ponto, tá? Então, agora nós vamos tomar vontade dessa parte também que é muito diferente, né, filho? Eles não fazem nem ideia, né? Parece lembra muito aqui pra mim que você fez, não lembra? Então, vem comigo, né? Vem comigo pra vocês aprenderem como é que faz essa vontade! Mostra aqui pra eles que agora o Ian vai começar a colocar o recheio, né, ó! Olha só! Eu tenho essa forma aqui, ela tem 30 por 20, tá? Untei ela com margarina e coloquei um papel manteiga aqui pra poder desenformar melhor! Não tem papel manteiga, junta somente com a margarina, né, filho? Sim! Coloca aí! Você tá demorando muito pra colocar, Mané? Aí! Vamos colocar mais! Aí você vai alisando aqui, ó! Aí vai colocar aqui, aí você vai... Alisa aí, mostra aí pra eles como é que tem que ficar! Retinho, né, filho? Agora nós vamos colocar, ó... O biscoito! O bolacha, né? Coloca ela bem bonitinha, né, filho? Bem bonitinha mesmo assim, ó! Bem bonitinha pra ela ficar... Tem que ter espaço! Tem que deixar esse espaço aqui, né, filho? Pra gente poder encaixar o outro, né? Então vai colocando aí, ó! Bem bonitinho! Não! Pode colocar bonitinho! Aí! Isso! Coloquei esse! Olha só! O Ian colocou tudo, apertou aqui, né, filho? Olha! Ficou certinho, tá vendo? Agora nós vamos vir com mais uma camadinha, né, filho? E vamos cobrir como se fosse um pavê! Opa! Mentira! Eu errei! Eita! Papai! Atrapalhou esse seu, viu? Nossa! Consegui salvar aqui! Não coloquei o creme, não! A gente vai colocar agora um outro ingrediente, né, filho? Que é, ó... Chocolate! Chocolate! Só que a gente vai colocar ele assim, né, filho? Ele polvilhado, né? Pode colocar aqui pra você, filho? Pode! Ó! Olha só como é que vai ficar, pessoal! Olha só, pessoal! Coloquei a camadinha de chocolate! Essa camadinha é opcional, tá? Agora sim, né, filho? Sim! Agora nós vamos colocar aqui, ó! Meu pai é desgraçado, pessoal! Desculpa! Ó! Vamos colocar aqui e espalhar, né, filho? Sim! Desse jeito! Olha só! O Ian acabou de alisar aqui, ó! Você pode ver aqui! Mostra que insistente! Ó! Tá tudo já! Tem sobrou só um pouquinho aqui, não tem problema! Tá? Agora nós vamos finalizar, né, filho? Sim! Com? Mais? Oito! Isso aí! Do jeito que a gente fez lá, né? Vamos lá! Ajuda o pai aí! Olha só, pessoal! Colocamos tudo, ó! Vamos dar uma preçadinha aqui, né, filho? Desse jeito, né? E agora nós vamos chuchar aqui em cima o quê, filho? É... Leite em... Pó! Devagarzinho, um pouquinho, né? Vai! Vamos colocar... Assim, ó! É! Desse jeito, viu, pessoal? O Ian jogou tudo aqui, ó! Vamos espalhar, né, filho? Sim! Leite em pó! Vai! Me ajuda o pai aí! Isso aí, garoto! Aí, pessoal, ó! Colocamos tudo aqui, né, filho? Sim! O Ian até sujou a cara! Olha só! Esse menino, ele fica sujado! É assistente! Você tá rindo, né, assistente? Olha lá! A Coutinho rindo! Ó, pessoal! Então nós colocamos isso aqui! Vou levar isso aqui, ó! Pra geladeira! Eu gosto muito de fazer essa etapa levando pro freezer! Então eu deixo lá duas horinhas e ele já vai ficar no podre de corte pra gente cortar aí, ó! Manda pra abraço! Manda pra baixo! Manda pra dentro! Manda pra dentro! Então vamos levar isso aqui lá pra geladeira! Fala pra isso, filho! Sim! Vamos levar lá pro freezer! Duas horinhas ou geladeira, se você quiser! Tá bom? Daqui duas horinhas nós voltamos, né, filho? Sim! Fui! Se passaram duas... Nem duas, né? Foi mesmo de duas horas! E olha aqui, ó! Olha aqui! Vem cá, minha câmera, girl! Tute! Olha só! Tá geladinho! Coloquei uns negócios aqui, ó! O leite em pó pra quê? Fica mais fácil pra gente poder virar, né, filho? E comer! E comer! Cortar pra comer! Né, filho? Olha só! É bem simples! Aqui você pode ver que eu já até, ó! Já dei uma passada aqui com a espátula, tá vendo? E agora o que nós vamos fazer, filho? Virar? Vira aí! Tenha honra! Vai! Um, dois... Pera aí! Deixa o papai acertar aqui pra você não fazer lambança! Porque o papai é o mestre das lambanças! Um, dois, três e... Aê! Agora vai! Puxa! Sai! 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 Não quer sair não, filho? E agora? Deu ruim, hein? Passa a espátula! Passa a espátula! Então tá, vamos lá! Passa a espátula! Vai! 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 Tá saindo! Tá saindo! Tá saindo, filho! Que coisa linda! Olha só! Olha só! Só o aroma! Só o aroma, filho! Uhum! Então eu vou tirar aqui, ó! Esse papel manteiga! Olha só como é que sai fácil! Nossa, minha boca tá virando um brejo, filho! Eu também! Minha boca tá virando um torgo! Eu também! Olha só! Tá virando um cheiro! Olha o cheiro! Pera, deixa eu pegar aqui! Mais leite em pó! Minha boca aqui tá! Vai aí, ó! Vamos jogar mais aqui por cima, viu, pessoal! Espalha esse trem aqui, ó! Pra ficar aqui, ó! Porque fica mais fácil pra poder cortar e dividir, meus amigos! E comer, né? Claro! E comer! E comer é importante, né? Ó! Colocamos aqui! Pra cortar essa palito da linha, você pode cortar do tamanho que você quiser! Né, filho? Papai vai cortar aqui pra você porque é afiado, tá, filho? Então, criança não pode mexer quando é afiado, né? Vem daqui, assistente! Vamos mostrar pra eles aqui, ó! Bem de pertinho, no detalhe, ó! Ó, ó, ó! Você vem com a espátula ou com a faca e ó! Left! De novo aqui, ó! Left! Left! De novo aqui pra acabar, ó! Left! Né, filho? A gente tira aqui e olha só! Aqui você pode cortar do tamanho que você quiser! Você pode fazer cortes assim, ó! Tá vendo? Desse tamanho ou maior, filho? Um pequeno! Aqui eu acho que tá bom esse tamanho aqui, ó! Ó, 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 ó! Left! De novo, ó! Ó, 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 ó! Left! Nossa, mãe! Olha isso aqui, filho! Olha isso aqui, assistente! Olha isso aqui! Olha, filho! Olha esse recheio, ó! E aí nós vamos fazer isso aqui com isso aqui tudo, pessoal! Nossa, que assistente! Ó! Nós vamos cortar isso aqui tudo e já voltamos aqui pra mostrar pra vocês como que ficou! Né, filho? Meu Deus do céu! Vocês tão vendo aqui como é que ficou esse trem, né? Ó! Vem pro meio aqui, assistente! Vamos mostrar de pertinho aqui! Né, filho? Ó! Pense que acabou que é virando um brejo! Olha isso aqui! É de ciúmes! De ciúmes não, filho! De vontade! Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó! Como que ficou esse trem aqui por dentro! Vamos mostrar pra eles primeiro ou você quer provar? Quero provar! Os trem tá acabando, hein, Tuti? Tá! Então vamos mostrar pra eles! Vamos deixar ele provar! Eu queria mostrar aqui um pedaço que o Manny quer provar! Vamos mostrar um pedaço? Depois você prova! Então vem cá, Tuti! Vem cá, assistente! Olha só! Isso aqui, ó! Olha essa cremosinha! Olha isso aqui, pessoal! Ó! Olha isso aqui, ó! Ó! Olha isso! Nossa! Nossa! Minha boca tá virando um corvo! Tá virando um brejo! Olha isso aqui, Ian! Ah, não! Agora sim eu vou deixar o Ian provar aqui! Porque hoje é dia doce, né, filho? Olha ele não, né? Tá chegando o seu dia, né? Qual os dois pedaços? Calma! Respira! O que é isso? Cachorrinho? Calma! Respira! Agora sim! Você vai comer! Qual pedaço aqui é o menor ou o maior? Azulhudo! Então olha só! Vem comigo, assistente! Vamos ver a reação dele, ó! 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 E aí? O que é que você medir? Olha só! Meu Deus! Tá até babando! E aí? Diz pra câmera aí! Diz pro pessoal! O que é que você achou? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Qual a nota que você dá? Dez mil! Dez mil! Isso aí, pessoal? Dois mil! Não pode ser dez, não! Pode ser dez mil! Então beleza! Dez mil, pessoal! Vocês viram aí, né? Eu também vou provar esse pedaço, porque eu sou filho de Deus, né? Ó! Vem comigo, assistente! Vem comigo aqui, ó! 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 Meu Deus do céu! Esse tempo é bom de malhar a conta aí, ó! É a melhor palha italiana que eles vão fazer na vida deles, não é? Não tem como não contar disso aqui! Não é muito doce, não é enjoativo! Olha só! E suja a cara também! Suja a cara! Viu, pessoal? Suja a cara também! Então é isso, pessoal! Isso aí! Deixa isso aí! Porque isso aqui tá com a boca nervosa, pessoal! Olha aqui! Destruiu o negócio já, ó! Tá com a boca nervosa! Até sujou a boca, olha! De... De leite e pó! Ó! Então é isso! A receita é essa! Faça com alguma criança, um neto, um sobrinho, um filho... O que mais, filho? Avô! 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 Dia das Crianças! É! Todo mundo merece essa receita, né? Avó! Todo mundo merece, né? Não sou criança, né, filho? É muito bom, não é? Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo divertido, descontraído! Pra poder mostrar um pouquinho os doces culinários do meu filho e a sapequice dele! Olha só isso aqui! Olha aqui! Só pra vocês verem essa receita, né? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Então, fala pro povo lá o que eles têm que fazer agora! Deixar o like, se inscrever no canal que isso ajuda demais! Tá vendo, né? Isso aí aqui de YouTube vai ser YouTube quando crescer! Ha, ha, ha! Então, até o próximo vídeo! Fui! Fui!